Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Tia Flá e Produção Games. Hoje a Tia Flá vai de Roblox, esse jogo aqui de escapar do hospital, hein? Vixe, já vou avisando que eu nunca joguei esse do hospital e Roblox, acho que eu só joguei uma vez, hein? Então vamos que eu estou querendo jogar, fugir, quer dizer. Olha lá, o doutor está doidão, hein? Vixe. É um doutor doidão. Aí nesses jogos você tem que fazer as coisas para passar de fase. Ali, por exemplo, a gente teve que abrir. Aqui é um check point, ele salva a parte do jogo que você está. Ah tá. Aí vai passando, vai pulando aí, ó. Eu não posso cair, é. Não pode cair. Ô, estão me atropelando. Eu acho que alguém te conhece, ó. Espera aí, eu não estou conseguindo ler o nome. Eleven. Eleven. Nessa fase você tem que pular não nos vermelhos. Tá. Uhul! Esse tá fácil. É. Tem jogos que tem fases fáceis, fases difíceis. Sempre não esquece de ir no check point. É, não estou esquecendo. Ah, e se eu ficar um pouco quieta aqui no jogo que eu estou tentando me concentrar, tá bom, gente? Produção vai falando. É, eu vou falando para ir explicando. Aqui não pode... Ô, o doutor está aí. Não, esse daqui acho que é enfermeiro. Tem que ir na sala de raio-x. Onde é? Eu vou indo. Esses lugares aí que são mais brilhantes. Check point. Tem que ir. Osso. Passar por cima. Nossa, que medo de cair. Vai estar indo bem. Hum, por enquanto. Check point. Isso eu não estou esquecendo. É, passa pelo labirinto. Labirinto, esse negócio aí. Eu nunca gosto de jogar essa parte nos jogos porque eu acho mais difícil de cair. Nossa, quase cai, eu acho. Ai, eu não gosto de altura e isso parece que estou muito alto. Que nervoso. É. Não estou gostando disso não, hein, produção. Mas você vai acostumar porque vários jogos de Roblox são assim. Tem que passar de fases, ir pulando, obstáculos. Eu nem sei para onde eu estou indo. Ah, uma porta. Normalmente já é guiado. Você sempre tem que ir para uma direção. O tamanho dessa injeção. É, uma seringa. E normalmente também esses jogos tem que ficar pulando. Então tem que acostumar a pular no Roblox. Agora quando é jogo de... Tem outros tipos de jogos que é... Você cria bichinho, essas coisas aí não tem necessidade. Aqui... Aí eu não sei o que você tem que fazer não. Tenta pular ali. Nossa, é muito longe. Que frio na barriga. Nossa, era para ir para baixo mesmo. Checkpoint. A gente foi para um lugar muito grande. Dumping, eu não sei. Depois o pessoal aí, se quiser deixar nos comentários, vai pulando. Vai indo para frente. É, eu só estou andando. É, sempre tem uma direção para ir. Por exemplo, aí. Só tem uma escada. Sobe na escada. Ufa, já estou cansada. Olha quanta gente aqui. Nossa. Ah, esse negócio amarelo vai fazer você correr, hein. Então se você pular para frente... É, tem que tentar. Ah, não. Ah, você me avisou em cima da hora. Não deu tempo. Eu não sabia o que fazer. Não, eu falei para você pular. Mas eu saí correndo igual a doida por causa do negócio amarelo aí. Então, quando você passar, vai correr e aí tenta pular bem na beiradinha. Tá. Vai, já. Eita. Nossa. Aí, ó, está indo bem. Viu? Você não ia conseguir, produção. Ah, não sei. Ui, já. Nossa, quase caiu fora. Olha lá, foi bem. Cadê todo mundo? Ah, o pessoal vai mudando de fase. Ah. Tem gente que fica para trás, tem gente que está na sua frente. Olha, lá no lado direito, mostra que fase que você está. Ah. Você está no 10. E tem gente que está no 17. Na fase 17. Nossa, 17. Já deve ficar cada vez mais difícil. Será que isso aqui sobe? Eu acho que sobe, hein. Não, já subiu. A gente nem viu. Checkpoint. Às vezes... É, essa porta aí. Ué. Você foi para o lugar certo? Foi. Não, acho que isso fez o checkpoint, hein. Não, é... Aí não dá para ir, ó. Hum. Aí, às vezes, a porta abre. Mas você foi para o lugar certo. Nossa senhora, o que é isso? É uma cirurgia. Mas eu quero atacar a boca aberta. Ó, você tem que se esconder antes que o doutor te encontre. Vou esconder na roupa do paciente. Ah, acho que tem... Acho que dá para você se esconder na boca dela. Na boca! Ixi, mas essa serra não vai passar? Ai, minha cabeça. Entrou. Cuidado com esses negócios aí. Eu acho que... Esses fios. O que será isso dentro da boca? A guela dele ali. Ela está falando para você pular aí, eu acho. Eu vou na garganta dele. Ei! Nossa, onde você foi? Estômago. Pula, pula, pula. Aí. Minha, mas quando você cai e fica rodando, tem que pular. Ah. Vai subindo. Cansa. Coitada de mim. Tem que se arrumar. Davi. Olha o Davi, o cabelo do Davi. Chique, hein? É. Aí, acho que você não pode pular nesses... Roxos. Nossa, mas tem que adivinhar as coisas. E vira imagem, você tem que morrer para aprender. Porque, às vezes, não dá para adivinhar de primeira. Nossa, aqui é ruim para... Ai, eu atropelei. Ai, ai, ai. Não acredito. Estou ficando tonta. Essas fases eu não gosto muito porque aperta um pouco a noção de espaço. É. Aí, isso, olha. Olha por cima para você ver. Às vezes é mais fácil. Deu. Abre. Mais osso. Olha, às vezes eu... Isso. Vira e vai de lado. Nossa senhora. Mas está um congestionamento aqui, produção. É bastante gente que acho que a gente conhece. Opa, me empurraram. Parece que empurrou. E agora? Essa fase, normalmente, tem três. Você tem que adivinhar. Isso é de sorte. Ó, elas foram na esquerda, direita... No meio. Você vai na direita agora. Nossa. Aí, chuta e vai. É, esquerda. Certo? Agora, meio. Então, é direita, esquerda... Não. Ah, não. Esquerda. Olha lá, estão te ajudando ali. Obrigada, gente. Quem vai primeiro? Todo mundo esperando. Uh. Direita. O pessoal está tudo te ajudando. Olha aí. Uhul. Obrigada. Uhul. Nossa, caiu todo mundo. Ué, mas deu certo? Eu não estou entendendo mais nada. Não, acho que você tem que ir nos ossos da esquerda e da direita aí. Ah. No meio, não pode. Está indo bem. Levem. Eu sei jogar, produção. Está pensando o quê? Às vezes eu erro, mas é normal. O que é isso? Parece uma escada, ó. Tenta subir. Tem que ser pela esquerda. Onde será que vai levar isso aí? Eu me confundo, às vezes, com a pônio. Pônio? Ela está lá em cima? É. Gente, é parecida. Nossa, que lugar alto, hein? Essa não é a coluna? Ah, acho que é, hein? Eu acho que é a coluna. Ah, é? A gente está dentro do homem, hein? É. Ó, cuidado, hein? Uhul. Não quer te passar por baixo. Ou por lá. Vai. Uhul, quase pega na minha testa. Ou passa por baixo. Ah, acho que é melhor passar por baixo. E aí, ó, meio que não ficou. Ih, é que é rápido, hein? Pula. Nossa. Eita. Nossa, a peruca caiu. Eu desmontei inteirinho. Ixi, daí volta tudo. Mari Gamer. Se vira aí. Essa parte não é difícil. Ah, não. Não, você foi pro lado errado. Ai, não acredito. Produtor, por que você não me falou antes? Tem gente te chamando ali no fundo. Coitada da Mari. Você despedaçou toda. Eu acho que era Mari Gamer. Eleven. A Eleven está te chamando aí. Falando que você foi pro lado errado. De novo. Uhul. Agora eu vou. Vai. Vai. Eita. Eita. Tem idade? Esse barulho ficou estranho. Ah, olha. Vaso sanitário. Acho que ele fez... Cocô. Totô de você. Nossa, que nojo. Ele te evacuou. Viramos fezes humanas. Credo. Aqui é fácil. É, tenta pular aí e lá no fundo tenta pular pra esquerda. Quem sou eu? Ah, eu e a Pony. Eu não sei quem é quem. É mesmo. É mesmo. Nossa, esse barulho de construção tá me atrapalhando. Ah, isso é desculpa, hein. Aí, ó. Tô indo bem, mas eu não gosto de barulho. Tenta subir aí. Oxi. Não consegui pegar a escada. Ó, já tá fora, será? Quem é que tá aqui? Camila. Nossa, Camila. Nós somos trigêmeas. É mesmo? Eu, a Camila e a Pony. Será que acabou? E acabou. Aí, produção, consegui. Nossa, que jogo fácil. Fácil porque não foi você que jogou. Eu quero ver você pegar um jogo bem difícil. Ah, vamos dançar, Capônio. Todo mundo dançando, só que eu não sei dançar. E é isso aí, pessoal. Tia Fla foi bem nesse jogo. Eu vou procurar um jogo mais difícil. Não, assim tá bom. Deixa nos comentários jogos bem difíceis pra Tia Fla tentar passar. E pode deixar também ideias de jogos diferentes. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Não se esqueçam do seu like. Obrigada a todos que me ajudaram nesse game. Tchau.